O que é que esse evento é fundamental? Dizer que move mente. Não só mente, mente, percebe. E nós, nossos trabalhadores, quando ninguém sabemos o resultado da sua percepção. E aqui eu posso falar especificamente da condição do ex-presidente de Lula. Todos acompanhavam o que foi a situação do ex-presidente de Lula. Desvantidades. Um processo que vaza a conversa do ex-presidente de Lula a partir do Marquinhos do Alamá se posse e pudesse impedir o impeachment. Um processo que, como só coercitiva, não sendo necessário, porque ele não se negou a prestar depoimento, mas que criasse a espetacularização da condição do ex-presidente de Lula. A forma como foi acelerado o processo, a frente de indagas, o processo vai estar não parado, participou por isso da sua condenação, consequentemente, a condenação de segunda distância e ficasse elegível, tirando o direito do povo de escolher o presidente que poderia nos governar. Então, essa eleição, para nós, não é uma eleição legítima. Não é uma eleição legítima. E os seus dados estão aí. E vamos com o Vasco Moura, mesmo, que negociou cargo no governo Bolsonaro. Negociou a sua indicação à vaga do Supremo Tribunal. Isso foi adiante do próprio Bolsonaro. Moura esteve com interlocutores, ainda antes do primeiro turno, e o vazamento da relação do Palocci, na minha primeira eleição, ela tinha um componente do alinhamento do novo projeto político, muito claro, muito objetivo. Essa é a estruturalização do meu oferta, a professora que lembrou. Então, não é fácil. Nós estamos com a demonstração que o aplicamento da condição do juiz, do judiciário, pelo sujeito que é o senhor Sérgio Moura, é um negócio absurdo, que extrapola a qualquer nível de possibilidade, ainda que fosse mascarada. Foi um negócio extremamente explícito. E com o senhor Sérgio Moura, e depois que chegou ao projeto do Moro, que depois de 20 anos dedicada à carreira como magistrado, pode ter a primeira vaga que surgisse no Supremo, seria a vaga para o juiz Sérgio Moura. Então, ninguém tem dúvida, nem um tempo de dúvida do papel que teve nesse processo. Todo esse monte do Estado brasileiro. Não se tratava somente da disputa com o Partido dos Trabalhadores. Se trata da disputa de classe. A velha e mentira disputa de classe que os povos conhecem a ninguém. É a disputa do orçamento público, é a disputa da agenda política, é a disputa dos mecanismos, dos meios de produção, é a entrega do patrimônio do povo brasileiro, é a subservência aos Estados Unidos, aos americanos. Então, é isso que está por trás dessa disputa que nós estamos lutando. E a história nos chama, mais uma vez, dos funcionários, dos organizados. No futuro, nós vamos levar a esse momento. E aí, a pergunta que será feita é o seguinte, onde você estava? Você estava em Lula, ou você estava vendo como espectador para saber como é que a partida terminar? Então, o nosso chamado é o chamado aluno. E por isso, nós estamos aqui falando em nome do conjunto de filiados e militantes do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, cerrando primeiros, junto com os movimentos que representaram. Obrigado, Deus, uma vez. Parabéns. Aplausos. 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 O que você é? É. Morro. É. Vamos.